Bem-vindo ao Papa de Prateleira, o espaço que você já conhece, que está sempre falando a respeito do agronegócio brasileiro. Falando sobre revenda, falando sobre distribuição, falando sobre as lojas que ficam nas cooperativas que atendem os cooperados, os produtores rurais, sempre, sempre com o apoio do Clube Agro Brasil, o Clube Agro Dilha. E a gente está de novo nesse lugar que eu gosto muito, que é Poupé na Rua. A gente está aqui em Piracicaba, coladinha em Campinas, onde eu moro. A gente está aqui numa unidade da Copla Cana, porque começou hoje, gente. A nona edição do Copla Campo, um tremendo do evento, onde o pessoal, os produtores rurais e a direção da cooperativa se reúne com os fornecedores, os principais fornecedores da cooperativa. E eu não podia deixar de falar de um setor importantíssimo que tem em qualquer canto de loja de revenda que tem, que é produto pet. E a gente vai falar de um lançamento super bacana, que já tem uns 4 anos mais ou menos, e cada vez avança mais com os donos de animais de estimação. Eu trouxe para conversar sobre esse assunto, aqui, o Claudinei Vitalino de Oliveira, que é o gerente de negócios da Copla Cana, e também o Alessandro Correia de Barros, que é o coordenador de loja da Copla Cana. Ô Claudinei, bem-vindo ao Papo Prateleiro, rapaz. Ok. Fala uma coisa para mim, que negócio é esse? E agora também tem produto, já vendi a pet há muito tempo, a Copla Cana, as lojas da Copla Cana, né? Para os seus cooperados. E agora tem linha própria também, está fazendo sucesso, parece, né? Isso, temos a nossa linha própria da ração Copla Campo. E a empresa vem investindo muito nesse segmento, porque a linha pet é o único segmento que cresce acima de dois dígitos, aí já há 4 ou 5 anos consecutivos. Então a Copla Cana vem expandindo o seu negócio e abrindo mais o portfólio desse segmento. E qual é o nome desse produtão campeão aí, que é para cachorro? Nossa ração Copla Campo. Copla Cana. Não, não tem problema, gente, não tem problema. Ele vai falar de novo devagarinho, como é que é? É a ração Copla Cana, embalagem de 15 quilos. Gente, é o seguinte, vamos perdoar esse homem, porque é trava-língua mesmo, né? É Copla Cana, o evento é Copla Campo e o produto é Copa Cão. Aí, o Alessandro aqui, ele sabe te falar de cara. Qual é o mesmo nome? Copla Cana. E por que que isso é um produto para cães, gente, adultos? Por que que é um bom produto? Porque a Copla Cana, ela vem nos últimos anos aí investindo em qualidade, melhorando cada vez mais essa ração. Hoje, por exemplo, ela conta com o redutor de odor de fezes, reduz o tártaro também no dente dos animais, além também de utilizar ingredientes nobres. E a Copla Cana, ela vem cada vez mais expandindo seus negócios. E hoje, em Piracicaba, a gente abriu a segunda loja recentemente, no meio do mês de dezembro, que é uma loja voltada 100% ao público pet, então uma diversidade bem grande de rações. Além da nossa, Copla Cana, nós trabalhamos também com várias outras marcas, vários outros tipos de ração, além de acessórios também, de uma forma geral, para a linha pet. Perfeito. Então, eu falo uma coisa, então. Quer dizer que, na verdade, o produto pet e o produto próprio da Copla Cana, que é a Copla Cana, então ele é vendido também para a gente que não é só cooperado, né? Exatamente. Isso é um ponto muito importante, né, da gente desmistificar essa situação de que a Copla Cana é uma empresa fechada e que atende apenas cooperados. Não. As nossas lojas, elas estão abertas, né, de uma forma geral, para o cooperado, é óbvio, mas também para quem não é cooperado. Então, você que está vendo esse vídeo aí e tiver a oportunidade de conhecer uma loja Copla Cana na cidade que tem a loja de varejo, você pode ter certeza que você vai fazer um excelente negócio, uma grande variedade de produtos, e nós estamos com as portas abertas para poder receber vocês aí da melhor forma. Aí, que coisa bacana, gente. Quer dizer, é a cooperativa, na verdade, faz trabalho cooperativo centenário, que é maravilhoso, mas também atende a comunidade, atende o público que está onde? Que está pertinho de onde tem unidade, de onde tem loja. Rapaz, esse povo gosta de pet, hein, Cláudio? Gosta. Hoje, todo mundo tem esse animalzinho, né? E nós estamos aí com duas lojas na cidade para atender esse pessoal aí. Fala uma coisa, hoje a loja, o produto está em toda loja de Copla Cana, não ou não? Todo, o produto está em todas as nossas lojas, em todas as unidades. Isso, se eu não estiver falando bobagem, há uma presença em cinco estados brasileiros já? Em cinco estados, exatamente. Rapaz, e fala uma coisa aqui para a gente terminar, tem mais produto aí Copla Cana dirigido a animais de companhia ou não? Temos, nós temos também a nossa ração para gado, tem a ração para porco, para a linha de aves, temos algumas outras, também outros segmentos aí. Não, mas vamos voltar um pouquinho, eu estou falando assim, tem lá no laboratório, lá, a ideia de lançamento de novos produtos específicos para pet, que é marca Copla Cana? Estamos tendo os estudos, teremos novidade aí muito em breve, mas existe estudos sim para aumentar essa linha aí. E você sabe que é bom mesmo, rapaz, sabe por quê? Não sei se você sabe, mas você deve saber. O Brasil, gente, é a terceira população de animais de estimação de companhia do mundo. Atualmente são 70 milhões de cães e 20 milhões de gatos. É boca para comer, né? Vamos ter que aumentar o portfólio então, porque é muito bichinho aí a procura de ração. Você está vendo, rapaz, ele está falando que vai vir mais produto para você ir lá na loja, vender para o pessoal que procurar para consumir. Não, isso daí é ótimo, né? Quanto maior a diversidade, mais chance a gente tem de agradar o gosto aí do pessoal. Queria até aproveitar essa oportunidade e fazer um convite aí para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. E cadê o produtinho lá que você ficou de... Nós estamos aqui durante a edição nossa do Copla Campo 2023, né? 27, 28, 1 e 2 de março, fazendo também a distribuição da nossa amostra grátis da nossa ração Copla Campo. Então você é nosso convidado, o evento é aberto ao público em geral, então você pode vir aqui para você poder pegar a sua amostra grátis, além de conhecer o que é de mais moderno e atual em tecnologia pecuária de uma forma geral. A Copla Campo está de porta aberta aqui esperando vocês. Rapaz, você viu que você está com um homem aqui que fala bem na televisão, hein? Fala muito bem, nosso garoto propaganda. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um prêmio, prêmio, aumentar a meta que ele tem que cumprir, né? Vamos lá, vamos aumentar, vamos dar esse desafio, mas meta para ele, meta dada e meta batida. Ah, mas pelo jeito que esses dois falam, com tranquilidade, gente. Falei aqui com o Super Claudinei, com o Super Alessandro, eles são da Copla Cana e estão aqui nesse evento maravilhoso, evento quente pela Cicaba, atendendo cooperados e gente de fora também, como é esse exemplo super bacana da marca aí para pet, para animal de companhia da cooperativa. Esse é o Papo de Prateleira, que volta com mais conversa aqui direto da nona edição da Copla Campo. Até lá!